Não se faça pra nos sentir, pra deparar que precisamos de mim, pra deparar que a nossa existência não tem valor a ser a tua presença. Pra deparar sempre a tua presença com a razão de viver, não há paz, não há alegria real sem a tua presença. Mas é que não é ser o que você, oh Deus, aquele que é isto de um milagro, aquele que está humilhado na tua presença, faz humilhar glória. Libera a palavra de vitória só nessa família, libera a palavra de Cristo só nessa família. Deus, 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 Deus. Senhor Jesus, como o Senhor é, a Tua face eu quero ouvir, pode ficar um abraço, quando estarás nesse lugar, uma graça invadir. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou. Vem me par, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio. Acende a chuva que uma vez brilhou, vem me par, brilhar, esplandecer o meu rio.